Vou na sola do boot em busca da melhora A marca que se exploda, o que importa é a correria Quero fora da horta as plantas que são venenosas A fé me traz o fruto que eu sempre queria Lá na quebrada não entenderam direito Um porte diferente do que era antigamente Invejosos presentes ficaram de bico feio Como se eu tivesse culpa de estar uns anos à frente Sem neurose sigo pleno na conduta inabalável Várias bacana posa, mas hoje a agenda é cheia Quero saber daquela que não ramela no ato Um brinde a todas belas que são de fechar E o que falar dos meus parceiros simples mas verdadeiros Tão comigo no sol, mas também tavam lá nas trevas Alguns já foram nessas, tão com Deus e outros presos Um brinde às verdadeiras lembranças sinceras O sol não esqueceu de iluminar mais um dia E a fé prevaleceu fazendo constar toda nossa correria O sol não esqueceu de iluminar mais um dia E a fé prevaleceu fazendo constar toda nossa correria Todos os direitos reservados Ae, de pião pela Arábia Estrombar meu parceiro de geladinho Ae, de geladinho Só três pedidos, cachorro Vou na sola do boot em busca da melhora A marca que se exploda, o que importa é a correria Quero fora da horta as plantas que são venenosas A fé me traz o fruto que eu sempre queria Passei lá na quebrada Não entenderam direito Um porte diferente do que era antigamente Invejosos presentes ficaram de bico feio Como se eu tivesse culpa de estar uns anos à frente Sem neurose e sigo pleno Na conduta inabalável Várias bacana posa, mas hoje a agenda é cheia Quero saber daquela que não ramela no ato Um brinde a todas as belas que são de fechar E o que falar dos meus parceiros Simples, mas verdadeiros Estão comigo no sol, mas também estavam lá nas trevas Alguns já foram nessas, estão com Deus e outros presos Um brinde às verdadeiras lembranças sinceras O sol não esqueceu De iluminar mais um dia E a fé prevaleceu Fazendo constar toda a nossa correria O sol não esqueceu De iluminar mais um dia E a fé prevaleceu Fazendo constar toda a nossa correria E a fé prevaleceu Todos os direitos resolvados Aê DJ Aladim, só três pedidos cachorro Todos os direitos